Olha só o palhaço se preparando para entrar no picadeiro, pintando o sorriso. Dá até para perder as palavras. Mas nunca a alegria. Uma tenda e uma tela, o que significa que algo está por vir. É a magia da arte, pedindo passagem para entrar em cena. Hoje tem circo? Tem sim senhor. E cinema? Tem também. Duas artes tradicionais unidas com um único objetivo, levar alegria. Vídeos ambientais discutindo a temática do aquecimento global. Logo depois, uma paradinha para assistir as habilidades do palhaço. Fazendo a animação, interagindo, durante as sessões, uma e outra sessão, a gente entra para o pessoal não dispersar muito, né? Porque eles vêm achando que é um filme ou algo assim.